Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou a lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual foi durante o Fórum Global da Criança realizado em São Paulo. Promover o direito e a proteção das crianças, uma causa nobre. Foi com esse objetivo que há oito anos o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia criaram o Global Child. Em visita ao Brasil, um dos compromissos do casal real foi a participação na nona edição do Fórum Global da Criança, realizado pela segunda vez fora da Suécia, a primeira vez na América Latina. Ao falar aos convidados na abertura do encontro, o rei Carlos XVI Gustavo lembrou a importância de expandir o trabalho e as iniciativas do Global Child para essa região do planeta, que concentra 420 milhões de crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Para o anfitrião do evento, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a proteção das crianças deve ser tratada como fundamental e indispensável. O maior patrimônio que todos nós temos são nossas crianças e nós temos que cuidar bem delas. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer participaram da abertura do Fórum ao lado do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia. O presidente Michel Temer definiu o Brasil como um país que se dedica a promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças e citou ações de Estado que há décadas ajudam a combater o analfabetismo, a desnutrição, a mortalidade e o trabalho infantil. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. Segundo o presidente, a manutenção e o avanço dessas políticas dependem do ajuste fiscal e do crescimento econômico, o que será possível com as reformas realizadas pelo governo. O bem-estar das crianças exige eterna vigilância, exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais, exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. Após o discurso, o presidente assinou a sanção de uma nova lei que reforça os direitos, a proteção e o atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressões. Uma lei elaborada com a participação e o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente acredita que é um grande avanço para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Brasil está avançando, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas com certeza estamos avançando. A primeira-dama, embaixadora do programa Criança Feliz, participou do encerramento do Fórum Global. No evento, ela ressaltou que é preciso cuidar das crianças para garantir o futuro. Incentivar líderes empresariais a respeitar e apoiar os direitos das crianças. O desafio foi discutido durante o Fórum Global da Criança, que reuniu em São Paulo 350 líderes e influenciadores de empresas, governos, da sociedade civil e de universidades da América do Sul. A ideia foi compartilhar as melhores práticas para o cuidado e a proteção das crianças da região. No encerramento do Fórum, a primeira-dama e embaixadora do programa Criança Feliz falou sobre a iniciativa. O Fórum Global da Criança traz mensagem que ressoa em cada um de nós e, por isso, é universal. É nosso dever comum amparar a infância e garantir que os jovens de hoje possam crescer dignamente e realizar o seu potencial. Lançado ano passado, o programa Criança Feliz quer ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. Todos os estados e 2.547 municípios brasileiros aderiram ao programa. O Criança Feliz vai acompanhar aproximadamente 1 milhão de crianças em 2017 e até 4 milhões ao final de 2018. No Brasil, já percorremos um longo caminho para assegurar mais dignidade às nossas crianças. E longo também é o caminho que ainda temos pela frente. Eu mesma estou pessoalmente envolvida em ações de apoio à primeira infância. Tenho o privilégio de participar do programa Criança Feliz, que levará assistência às crianças no momento mais importante, que são os primeiros mil dias de vida. A rainha Sílvia da Suécia, filha de mãe brasileira, saudou a iniciativa do presidente Michel Temer, que na abertura do fórum, sancionou a lei que reforça os direitos à proteção e o atendimento às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressão. É um momento histórico. É muito emocionante. Imaginem, milhões de crianças no Brasil serem protegidas por essa nova lei. E quem sabe, talvez o triplo das crianças em toda a América do Sul. O Brasil é um país exemplo. E vamos agora ao Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto acompanhou o encontro do presidente Michel Temer com deputadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e traz as informações para a gente agora. João Pedro, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia também a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Isso mesmo, o presidente Michel Temer recebeu agora pela manhã esse grupo de parlamentares da Rede de Mulheres da CPLP, que é a comunidade de países de língua portuguesa que estão aqui reunidos aqui no Brasil. A CPLP, só para lembrar, ela é formada por nove países-membros que cooperam entre si em várias áreas e que tem o português entre as línguas oficiais, pelo menos uma das línguas oficiais. Participam então da CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e também o Timor-Leste. Bom, Leandro, então, nesse encontro, o presidente Michel Temer destacou que essa dimensão parlamentar da CPLP tem permitido abrir novas possibilidades de aproximação e cooperação entre os países-membro. O presidente Temer disse ainda que, na condição de presidente temporário da CPLP, o Brasil vai colocar em pauta a temática das mulheres e questões ligadas, por exemplo, à promoção dos direitos das mulheres. O presidente também assinou a ratificação de um acordo para concessão de vistos para estudantes dos países-membros, os países-membros da CPLP. E, na prática, esse acordo vai facilitar a concessão, vai facilitar e agilizar a concessão de vistos nesses casos. Vamos ouvir, então, um trecho do que o presidente falou nesse encontro. Por isso, nós estamos, na verdade, facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação maior do que a simples assinatura. Porque, em tempos em que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional, tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais cooperação e mais diálogo. Bom, quem também falou nesse encontro foi a deputada federal Rosângela Gomes, ela que preside a Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar, da CPLP. Ela disse que, nas discussões desse grupo aqui em Brasília, estão políticas públicas relacionadas, por exemplo, ao enfrentamento à violência contra a mulher, também questões de representatividade das mulheres nos espaços políticos, no parlamento e também outros temas ligados, por exemplo, à saúde da mulher e à educação. A parlamentar de Cabo Verde, a Dália Delgado, ela também falou nesse encontro, ela disse que a rede trabalha para ajudar a implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas, aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o grupo busca amplificar as vozes das mulheres dos países de língua portuguesa para assegurar a igualdade. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro Neto, obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho